Criou-se esse curso de graduação, eu entendi o senhor dizer que houve, foi disputado para preencher as 40 vagas. Em que nível? E o mais importante, quem é esse novo aluno? Quem é que está estudando inteligência artificial? Quem é que vai fazer essas aplicações que nós precisamos fazer para estar no jogo? Olha, excelente pergunta. Só dando alguns números, né? Em números absolutos, a gente meio que ficou empatado ali com o segundo lugar do ponto de corte. Ficou atrás só de medicina, mas se você colocar fora das ponderações, possivelmente foi o curso de maior ponto de corte. É que a nota em biológica geralmente é uma média maior e tem um peso maior para compor a nota no SISU. E as atas têm uma média menor e um peso maior para entrar no curso de inteligência artificial, né? Então, a gente suspeita, mas também não fomos atrás porque a gente não está competindo por isso, né? A gente quer pegar esses alunos, construir uma carreira de sucesso para eles, como toda escola deveria se preocupar, né? Então, e o perfil do aluno é um perfil de aluno que gosta de ver tecnologia acontecer. Do tipo assim, eu resolvi tal problema e foi bom para essas pessoas e resolvo o problema delas. E eu costumo dizer que é um aluno que pega o computador e diz, eu gosto do computador, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto das coisas que estão acontecendo e eu quero ajudar a construir esse mundo novo, né? E aí, conectado à questão do emprego, né? Ao longo das transformações, a gente passou a produzir mais, gente. A nossa produtividade é muito maior em todas as últimas revoluções. A gente vai produzir mais, vai produzir melhor e os produtos serão mais baratos. Mesmo que num primeiro momento, né? Como a gente disse, o profissional é caro, mas o produto que deriva é absurdamente escalável. Então, o uso dele é barato em larga escala, né? E, então, é um perfil que gosta de tecnologia, tem sim a parte da matemática, mas não fica com medo da matemática aqui. E agora eu vou dizer uma coisa polêmica para a gente encerrar, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Anderson, que legal! Poxa, você estudou na USP, estudou no ITA, né? É um engenheiro de formação. Eu queria gostar de matemática que nem você gosta. Eu também queria.